Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal do benefício judicial, o que o INSS tem que prestar atenção e o que você também deve estar sempre de olho e atento, acompanhando. Bom, o tempo que o INSS tem que implantar um benefício judicial, muita gente não sabe, mas pode variar, tá? Dependendo dos fatores, a complexibilidade do caso, a disponibilidade de recursos, a eficiência administrativa do INSS, que está precária, né? Nós estamos vendo aí muitas reclamações de segurado com relação a tempo, por exemplo, de análise de benefícios, principalmente quem está dentro da reabilitação profissional, né? Está precário. O atendimento nas agências, tem muita gente reclamando, tá? O prazo de implantação dos benefícios judiciais, né? Depois que você tem uma decisão favorável, é a justiça que vai estabelecer, tá? O INSS não tem que discutir, decisão judicial se cumpre, não se vai ficar discutindo, tá? Quem vai determinar esse prazo é a justiça e o INSS deve cumprir, tá? Quando o juiz manda implantar o benefício, significa que o INSS tem que tomar a medida administrativa por ordem do juiz e fazer a implantação do benefício dentro dos prazos legais, tá? Porque existe, nós já falamos, um acordo entre a justiça, INSS e o Ministério Público, exatamente para isso, tá? Após o benefício ser concedido, o primeiro pagamento desse benefício, ele deve ser realizado, tá? Entre o período de 30 a 90 dias, tá? Geralmente costuma ser aí em 45 dias, que dá 30 dias para a implantação do benefício, né? Mais uns 15 para o pagamento, tá? O primeiro pagamento deve estar, por exemplo, informado ao segurado, tá? Através de uma carta de concessão, aonde vai estar a data que vai estar disponível o dinheiro na agência, o valor, o cálculo, basta você comparecer com todos os seus documentos, tá? No caso aí, um documento oficial com foto, tá? Bom, houve um caso que, veja bem, o que aconteceu com o INSS, né? A primeira turma do TRF3 reconheceu o direito de um segurado do INSS de receber indenização por danos morais devido à demora da implantação de um benefício por tempo de contribuição que foi concedido judicialmente. Olha aí, ó. Isso serve de exemplo do que você pode saber e onde você deve recorrer, tá? O benefício foi implantado mais de dois anos depois da intimação da justiça. Olha lá, o segurado entrou na justiça pedindo um benefício, acho que foi de aposentadoria. Demorou, ele ganhou o processo. O juiz deu a ordem para a implantação desse benefício judicial. Passou-se dois anos e o benefício ainda não tinha sido implantado. Bom, olha o que aconteceu, tá? Para os magistrados, a situação ultrapassou todos os limites, tá? Pois o segurado, ele foi privado da verba de natureza alimentar. Olha aí, quando a gente fala da responsabilidade do perito do INSS, muitas vezes o perito do INSS trata o segurado como se ele estivesse fazendo algum favor ou alguma caridade, tá? Que depende dele, ele é o Deus que vai liberar, né? Ele que vai decidir se você vai ter direito ou não a um benefício. Ele esquece que existe uma lei. Ele esquece que quem paga o salário dele é aquele segurado que está sentado na frente dele. Porque para você ter direito a um benefício, você tem que preencher requisitos. Você tem que estar contribuindo com o regime geral de previdência social. Você tem que ter 12 meses de carência, né? Não é todos os casos. Existem algumas exclusões, principalmente quando são doenças que nós falamos aí que podem gerar benefício e até aposentadoria. Se você ainda não viu o vídeo, vale muito a pena assistir. Mas esses peritos esquecem, né? Que quem está sentado praticamente na frente dele é um dos patrões que sustentam a autarquia onde ele trabalha. E esse perito, ele se acha muitas vezes no direito de ser estúpido, de ser ignorante, de humilhar um segurado. Então vocês vejam, olha aqui o que acontece. A primeira instância da Justiça Federal já havia julgado procedente o pedido de danos morais, condenando o INSS a pagar 10 mil reais, tá? A decisão fez com que a autarquia entrasse com recurso, né? Solicitando uma reforma de sentença. Bom, afirmaram eles, né? No INSS que não estavam presentes os pressupostos para ser paga uma indenização para esse segurado. Ao analisar a questão, o magistrado, né? Da primeira turma do TRF3, eles confirmaram o entendimento, tá? Que foi julgado em primeiro grau e concluíram que ficou caracterizado, sim. Um descumprimento de uma decisão judicial. O prazo, né? Que o INSS tem com relação a benefício judicial ou um pedido de benefício que seja a primeira vez que esse segurado está chegando, ele deve ser cumprido, pessoal. Não é o INSS que decide. Ah, eu vou ceder ou vou analisar esse benefício quando eu quiser. Não! Isso é lei. Isso deve ser cumprido, tá, pessoal? Esses prazos são desde 2021, né? Como eu falei, que existe o acordo entre o Ministério Público, a Justiça e o INSS. Os prazos que foram estipulados na época, por exemplo, né? Pra quem está fazendo o pedido de um benefício. O BPC é 90 dias. As aposentadorias, né? Exceto a aposentadoria por invalidez, também é 90 dias. Já a aposentadoria por invalidez, 45 dias como auxílio-doença. O auxílio-acidente, 60 dias. A pensão por morte, 60 dias, tá? Quem está aguardando a decisão sobre o pedido desse benefício há mais do que esse tempo que nós acabamos de falar, isso está já ultrapassando o que diz o acordo e a lei, tá? Caso haja demora por parte do INSS nesses casos, é possível você fazer, por exemplo, uma reclamação na ouvidoria do INSS, que muitas vezes não dá em nada, né? Mas é melhor formalizar a queixa. Fica constando lá que houve reclamação, tá? Ou então você telefonar para o 135. Agora, em último caso, é procurar a justiça, tá? O prazo de 45 dias, ele inicia após a realização da perícia, no caso de pagamentos, tá? E se estiver dentro de algum processo judicial que foi aprovado, o prazo também é 45 dias para o INSS fazer esse pagamento. Não adianta chegar lá na agência, o funcionário, Ah, é judicial, demora mais. Não tem isso não, tá? O que acontece quando o INSS não cumpre esses prazos? Você deve, por exemplo, procurar um advogado, consultar um advogado para entrar com o mandado de segurança. Infelizmente, é necessário para entrar com essa ação, que é uma ação, um advogado. O que esse mandado de segurança vai fazer? Ele não vai decidir. O juiz não vai falar, ele tem direito ou não ao benefício. É exatamente para comunicar ao magistrado que o INSS está deixando de cumprir o que diz a lei, que é com relação a esses prazos determinados. E o INSS, ele não quer que você entre, por exemplo, com o mandado de segurança. Por quê? O juiz faz a intimação para o INSS e determina aí multas. Agora, quando o caso, por exemplo, ele deixa de ser somente por causa do INSS e passa a ser, por exemplo, uma humilhação que você passou por um perito, você pode processar esse perito separadamente do INSS, tá? Você precisa do nome do perito, você precisa do CRM do perito e o principal, você precisa de provas, tá, pessoal? Não adianta chegar na frente do juiz e falar, ah, o perito me humilhou. Aí o juiz fala, tá, aonde estão as provas? Ah, não, ele falou. Isso não é prova. É a mesma coisa quando você entra com o processo judicial. Ah, eu estou incapacitado. Tudo bem, você está incapacitado. O que você tem para provar? Porque muitas vezes é uma lesão interna, muitas vezes é um problema psiquiátrico. E aí? Você precisa de documentação, você precisa de laudos, você precisa de, por exemplo, receituários médicos, de tratamentos que você fez. Não é simplesmente falar que está doente, né? Algumas lesões, algumas doenças, elas estão visíveis, mas existem muitas que não estão. Então, 50% da documentação aí para você pedir um benefício que vai garantir que você comprove o que realmente a sua condição de saúde está lhe incapacitando para exercer a sua função ou qualquer outra está na documentação. Então, é muito importante. Vocês viram o que deu para o INSS aqui? A falta de um cumprimento de prazo, né? Dois anos aguardando, você já fica dois anos, no mínimo, aguardando aí para sair um processo judicial. Quando a decisão é favorável, manda-se fazer uma implantação, o INSS passa-se dois anos e o INSS não faz a implantação do benefício. Como é que você sobreviveu esses outros dois anos? Já dentro do prazo de dois anos de andamento do processo, você não pode trabalhar, porque se você está alegando uma incapacidade na justiça, você não está podendo trabalhar. É por isso que você está processando o INSS. Se você trabalha, você pode até ser acusado que está tentando fraudar o INSS. Aí você ganha na justiça e o INSS passa dois anos e não faz a implantação do benefício. E com certeza, esse segurado que ganhou essa multa, que para mim ainda é pouco, uma multa dessa deveria ser aí de R$ 100 mil, que é para o INSS aprender mesmo. Imagina a situação dessa pessoa. Muitas vezes dependendo de família, muitas vezes dependendo de amigos. Então é isso, pessoal. Todo o nosso conteúdo é sempre direcionado a mostrar para você quais são os seus direitos, o que você deve fazer, quais são os prazos, quando você tem direito, quando você não tem direito, como é que funciona os pedidos de benefício do INSS na justiça, o processo judicial. Nós temos vídeos aqui específicos em cada um desses assuntos. Então vale muito a pena você assistir, porque é um conhecimento que quando você chegar no INSS, você vai estar sabendo os seus direitos. Tá bom? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado. Dá um likezinho no vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todas as atualizações que nós colocamos aqui no canal. Pode ser aquela informação que você está guardando há dias, semanas, meses e não consegue resolver aquele problema no INSS. E nós vamos ajudar você, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos que estão comigo desde o início do canal aqui, eu não canso de agradecer, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, muito amor, alegria. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, pode ter certeza que eu desejo em dobro a todos vocês, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós tenhamos aí uma semana, um mês, um ano, sabe? Que tenhamos força para conseguir ultrapassar todas as coisas que estão acontecendo, né? E estamos vivendo tempos difíceis, né, meus amigos? Mas eu vou deixando aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.